Música Nem disse a mim Faltou coragem de olhar nos olhos meus Só agora percebi que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando te tocar vai ver que ainda me ama E vai se lamentar Quando procurar Vou em nossa cama Mas você vai chorar Quando te tocar vai ver que ainda me ama E vai se lamentar Quando procurar Vou em nossa cama Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando te tocar vai ver que ainda me ama E vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando você vai chorar Quando te tocar vai ver que ainda me ama E vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama E vai se lamentar E vai se lamentar E vai se lamentar Eu consig ل Economic R masks E vai se lamentar E vai se lamentar Opre suits seu amor em nossa wasa E vai se lamentar Como eu me desearei que ainda me ama